Em São Sebastião do Maranhão, um adolescente de 16 anos, ele foi apreendido pela suspeita de adulteração de veículo, uso e consumo de drogas e posse de simulacro. O Roberto Tomás está de volta aqui com os detalhes dessa ocorrência. Gente do céu! É, poderia ser o adolescente ficou em primeiro lugar na redação do Enem. Não é o caso aí, né Tomás? Não é, Nico, porque ele também é suspeito de ter acelerado motocicletas e fugido de algumas blitzes na cidade de São Sebastião. E sim, a polícia militar já estava no encalço dele e ele foi conduzido por ato análogo, ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Segundo a boletinha de ocorrência, foi encontrado maconha, também uma porção de substância semelhante à cocaína e também um veículo que ele usava, não tinha placas e nem documentação, estava em dias, estava tudo irregular. Também foi apreendido com ele um simulacro de arma de fogo, né, que segundo a polícia poderia ser confundido aí facilmente com uma pistola e que poderia ser usado para a prática de outros crimes. Todo o material foi apreendido e ele foi encaminhado para a delegacia de governador Valadares. Nico? É, cruz credo, né gente? Também é que pode, né? É, uma toquinha bem derrubadinha também, né? Que modelo é essa moto? Olha lá, olha pra você ver. Adolescente. Adolescente. Obrigado, viu, Tomás? Obrigado. Adolescente.